PAUTURO Olá pessoal está tudo cheio de gás em casa ? Boa Então façam-nos um favor não acendam fósforos Bom, vamos começar por nos apresentarmos eu sou o Anthony e sou Maicon e este é o Espiga e nós os três somos os BUE com uma vírgula lá em cima depois do B Porque tem muito mais estilo Por acaso, o nome é daquelas coisas que as pessoas nos perguntam de onde é que veio o nome, de onde é que veio o nome. Não sei se queres falar um bocadinho, Anthony, sobre isso. É pá, quero, que é uma história muito bonita. Foi assim, eu estava precisamente no meu quarto e na altura estava a descascar uma laranja, quando de repente deu um golpe no dedo. Da mão! Da mão. E depois disse assim... Topemestre. Fónix! Este canivete suíço, corta bué! Lá está o bué. Foi este momento que nós achámos, ok, vamos pegar nisto, vamos começar de zero. Não, este não é o nosso primeiro projeto musical. Não, 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 nós quase que já tivemos outra banda. Mas era completamente diferente, era outra onda. Não tinha nada a ver. Éramos os bons como ao milho. E neste caso milho era com LH antes do O, estás a ver? Milho. E também tínhamos uma virula lá em cima depois do B. Só que já não dava para continuarmos a ser bons como ao milho. E pá, não dava? E tivemos que nos separar. Decidimos ficar assim um tempinho para refletir e pensar na vida. Eu e o Anthony fomos lá para fora, para ler umas coisas. Eu fui para a Olivesa, ele para os Açores. Eu pessoalmente acho que é lá fora que se aprende muito, sinceramente. É pá, aprende-se imenso, aprende-se muito mesmo. Eu, por exemplo, aprendi a montar estruturas metálicas em pavilhões industriais. Bom. A sério? Muito bom. Muito bom. Pá, e agora estamos todos reunidos e isso é que interessa para levar até vocês aí em casa o melhor álbum deste ano. Pá, o pessoal diz que nós estamos nisto da música para engatar miúdas, pá, mas não é verdade, não é? Não tem nada a ver. Também temos isto pelo dinheiro, pá. O dinheiro é importante. O dinheiro é bom e importante. E o dinheiro dá para comprar cenas, não é? Ah, dá para comprar cenas. Ah, o nosso projeto tem uma coisa especial. Nós temos uma mensagem que queremos transmitir. Já. Alcides, ou tu me pagas o que deves ou eu paro-te dessa boca com uma picareta. Pá, as mensagens que nós queremos transmitir é que há letras nas nossas músicas. Há letras, não é? Já. E as nossas letras são diferentes, meu, porque tem boia da conteúdo. Nós falamos de coisas que mais ninguém fala. Nós falamos de sentimentos, pá. Paixão. Paixão. De amor. Paixão. Tónico. Tónico. Nós temos uma que fala de tempo. Sabes qual é essa? É, pá, é muito boa, muito boa. Essa música é genial. Bora lá. Aos três tempos. Aos três. Estou com frio. Frio. Dá-me um arrepio. Arrepio. E agora estás com sio. 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 Estás a ver? As pessoas quando ouvem esta música ficam mesmo com frio. Porque nós queremos tocar as pessoas. Estás a ver? Isso é que nos interessa. A mensagem. As letras. Pá. Está-se a levantar um pesquinho. Um cafa rusco, pá. É, pesquinho bom. Pá, para mim isto é um instrumento de soco. Pá, para mim isto é um instrumento de soco. Pá! 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 Uava! Só para mim isto é minuto.